Hoje conhecemos mais uma das grandes ilustradoras da obra tolkieniana. Olá Tolkien Talkers! Sejam muito bem-vindos a este vídeo sobre a grande ilustradora Helena Kuhlenova. Antes de começarmos, já sabem, deixe aqui embaixo o seu like, se inscreva, ative as notificações e deixe um comentário. Hoje um é ou um carro. E compartilhe com todos os amigos para não perder nenhum novo vídeo. Vamos então viajar para o outro lado do mundo. Helena Kuhlenova é uma ilustradora clássica profissional nascida em Moscou em 1979. Estudou na Art School in Lithium of Moscow, se graduando na ilha Glasnowa Academy e, segundo ela mesma, desenha desde que consegue se lembrar. Quando bem pequena, iniciou rabiscando as paredes da casa dos pais. Quem nunca, não é mesmo? Seu primeiro contato com a obra tolkieniana foi por volta dos 16 anos. Ela declara que a obra teve um impacto notável em sua personalidade. Naquele momento, ela diz... Ela não quis ler mais nada e todo o programa de estudo de literatura clássica russa foi por água abaixo. O que vale dizer é um padrão com o qual todo leitor se identifica. A primeira leitura da obra tolkieniana ninguém esquece. Pela sua galeria, é notável que Os Filhos de Hunin é a sua obra favorita, que ela diz que a toca profundamente pelo seu caráter dramático, superior a qualquer versão de Romeo e Julieta. E devo confessar, seu visual de Melian está entre os meus favoritos dentre todos os ilustradores tolkienianos. Sua arte utiliza uma combinação de técnicas. Ela e o marido combinam as poses e tiram fotos antes dela começar a, de fato, pintar. Logo, podemos concluir que há uma foto real para cada uma de suas ilustrações. Sua combinação de aquarelas, acrílicas e óleo é inspirada em Somov Benoise. E apesar de ter desenvolvido alergia à tinta óleo, isso não a impediu de seguir sua vocação. Sua mistura de guarcha, aquarelas e lápis é viva. É de um traço instantaneamente reconhecível. Em sua profissionalização, Helena decidiu pelo retrato, pois ela achava fascinante não somente fazer um retrato realista de outra pessoa, mas carregar também a sua personalidade para a pintura. E para o teatro do exército russo, ela trabalhou muito, realizando retratos e ilustrações. Apesar de ser extremamente famosa no meio toukeniano, Helena é bastante discreta e mesmo montar esse vídeo exigiu bastante tempo de pesquisa. Atualmente, ela pode ser encontrada principalmente no DeviantArt e em seu Instagram, onde além de compartilhar sua arte, está aberta a comissões e novos trabalhos. Considerando o quão marcante é sua arte no meio toukeniano, não será muito tempo até ela mesma estar no panteão do calendário touken, tendo entre todos nós alguma arte entre as suas favoritas da obra. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado de conhecer mais dessa grande ilustradora direto da Rússia. Lembre-se que se ainda não fez, deixe aqui embaixo seu like, sua curtida. E lembre-se que você pode ajudar o canal de diversas formas, seja se tornando um membro hoje mesmo, tendo acesso a muito conteúdo exclusivo ou comprando pelos nossos links de compra na Amazon e na Submarino. Todas as informações estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vou ficando hoje, então, por aqui, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo!